A vila estava em festa, aconteceu a mostra de dança dos internos da vila e foi um momento de muita diversão, descontração. Sabe quem que estava lá para registrar tudo? Daiane Rodrigues. Bora lá ver como é que foi tudo isso? Vamos depois a conversa com a Maria José. Então vem, vem comigo. ...pensado com muito carinho. Cores vibrantes na decoração e na plateia todo mundo animado no aguardo das apresentações. Primeiro, o aquecimento. E dá para perceber que aqui, todo mundo está preparado para brilhar no palco. Aberto à comunidade, a mostra de dança da vila São Cotolengo é uma forma de promover a interação dos internos da instituição com os alunos do Centro de Ensino Especial São Vicente de Paulo e fazer com que eles se sintam parte da sociedade. A vila, ela busca, para os nossos pacientes, meios culturais para fazer com que eles se sintam envolvidos em todas as atividades. E assim, a cultura, ela é uma base da sociedade. Aqui na vila São Cotolengo não é diferente. Promover e proporcionar para os pacientes uma amostra cultural, uma amostra de dança, isso para nós é motivo de muita alegria, porque fazem com que os pacientes tenham a oportunidade de se apresentar, de subir ao palco, de dizer daquilo que eles sentem, de transformar a vida deles em uma arte. O evento procura também estimular as habilidades motoras dos participantes e promover o desenvolvimento intelectual por meio da prática da dança. Para confundir os potes... O grupo de dança, ele já funciona na vila há mais de 20 anos, porque o grupo de dança, ela traz toda a questão emocional também corporal, porque através do corpo a gente fala e expressa emoções, né? Então com isso a gente já faz um trabalho com eles diariamente, toda segunda-feira, com o grupo de dança. Além disso, o momento é de gratidão a todos aqueles que contribuem com esse trabalho de amor. A vila São Cotolengo, ela está inserida dentro de um contexto aqui em Trindade. Então assim, para nós, ter a comunidade dentro do projeto faz todo sentido, porque nós existimos graças às doações, às ações das pessoas de bom coração que nos ajudam. Então eu diria que toda essa amostra cultural é também um muito obrigado que a gente diz para a sociedade, para o devoto, um muito obrigado que a gente diz em relação até ao Pai Eterno, pela vida que Ele nos dá, pelas condições que nós temos de fazer com que tudo isso aconteça. Do forró ao rock, da música religiosa ao MPB, as apresentações contaram com ritmos variados e tudo foi escolhido pelos alunos e pacientes da instituição. A amostra de dança a gente ensaiou cinco específicas, coreografia. E aí eles ajudam com os passos, a criar, e aí é todo um contexto de terapeutas, né? Porque tem psicólogo, tem fono, fisioterapia, educação física, aí tem toda uma equipe que ajuda em todo o trabalho. Vocês podem perceber que é muito bonito porque é uma família que se constitui só como São Cotolengo, né? Os alunos externos com os internos, que eles não têm essa percepção da divisão. São todos alunos e dentro dessa amostra de dança eles interagem entre si e desenvolvem como algo muito natural. Aqui não há espaço para tristeza e nem para concorrência. Todo mundo que se apresenta nesse palco deseja apenas uma coisa, se divertir. E é por meio disso que eles expressam todo o amor que guardam no coração. O que é de uma oração é prova do perdão, seu manto, a sua vida. Outro momento importante na amostra de música foi a entrega da comenda São Cotolengo, oferecida a parlamentares que contribuem com os trabalhos da instituição por meio de destinação de emendas. Desta vez, o senador por Goiás, Vanderlan Cardoso, foi o homenageado. A São Cotolengo, ela não é importante só para a trindade, ela faz um trabalho para todo o estado de Goiás, né? Um trabalho sério e que eu tenho o maior prazer de estar contribuindo através de nossas emendas, que são recursos da própria população. Então, quando tem um trabalho sério como esse, eu faço questão de vir participar, não somente com as emendas, mas estar aqui presente, através desse, sentindo esse calor humano aqui dessas pessoas. Então, desde que cheguei ao Senado Federal, eu faço questão de todo ano estar aqui presente, não somente com as emendas, mas estar aqui pessoalmente é muito bom, né? Parabéns aí ao irmão Maico, ao padre Marco Aurélio, toda a direção aqui que cuida, por esse trabalho cada vez mais eficiente e sério. E receber essa homenagem hoje, hein, senador? Ah, olha, já coloquei aqui no peito e não vou tirar tão cedo. Para mim é uma honra, né? Uma das medalhas, você pode ter certeza que mais me deu orgulho em receber. Ai, menina, vem! No rosto de cada um, há alegria por fazer parte desse momento. E no gingado, toda a diversão. E é isso que importa, afinal. E aí